Vou jogar para a Renata Agostini. Renata? Vou fazer um complemento, então, dessa história. Quando eu estava conversando mais cedo com integrantes ali da campanha para entender justamente o que as pesquisas qualitativas foram mostrando no PT e aí foram me fazendo um relato de cada candidato. Quando a gente chega em Padro Kelman, o que esse integrante da campanha me disse é que a avaliação lá foi de um oportunista e de uma pessoa inconveniente, muito na linha do que a Dani estava explicando para vocês. E o timing, o momento no qual houve esse bate-boca, que sim, num primeiro momento a campanha avaliou como um escorregão de Lula. Não era para ter acontecido aquilo. Porém, o alívio veio justamente da leitura da pesquisa qualitativa, da reação desses eleitores que estavam sendo monitorados. Porque quando chega essa troca ali, áspera entre Lula e Padre Kelman, já havia esse desgaste na imagem do suposto padre. Se tivesse acontecido em outro momento, talvez essa tentativa do bolsonarismo, dos aliados do presidente, de colocar Padre Kelman como uma vítima, alguém que estava sendo atacado até em sua religião, poderia até ter surtido efeito. Mas na leitura do PT, o momento no qual isso aconteceu foi, no caso Salvador, criou uma espécie de vacina para que não houvesse, por parte dos eleitores, esse tipo de leitura. Dani, vou aproveitar e trazer, então, um pouco de Bolsonaro? O que a gente faz? Ou termino aqui um pouquinho de Lula? Vai, 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 traga Bolsonaro, traga Bolsonaro, a gente vai falar mais de Lula daqui a pouco. Então, maravilha. No caso de Bolsonaro, também, gente, esse acompanhamento da reação do eleitor com qualitativa foi fundamental ao longo do debate. Por quê? A avaliação da equipe do presidente é que ele começou fora do tom, agressivo demais, não estava pegando bem. E essa mensagem foi passada para ele ao longo do debate. Foi feito um ajuste. Achei interessante o que o integrante da equipe de Bolsonaro falou. Ele começou muito campanha de 2018 e teve que virar a chave para uma campanha de 2022. Foi passado esse recado para Bolsonaro. Precisa de uma versão um pouco mais light. E por quê? Sim, havia uma missão ali de ir mirar Lula, mas Bolsonaro não podia correr o risco de desagradar alguma parte do eleitorado, de deixar mais distante dele eleitores indecisos, por exemplo. Ainda que ele não tenha feito um gesto enfático para trazer para perto dele, segundo integrantes da campanha do presidente, essa virada de chave ali, esse ajuste que foi feito foi fundamental para que Bolsonaro não saísse com um revés do debate, com um problemão no debate. E, de novo, a importância desse monitoramento que as campanhas fazem. Foi um insight, foi uma leitura que foi passada para a equipe do presidente durante o debate a partir justamente das reações. E aí, Dani, para te devolver, porque a gente vai desenvolver mais, mas me pareceu muito interessante que as campanhas, mirando, obviamente, mas dizendo que as suas pesquisas internas dão suporte a coisas bastante distintas. Então, Bolsonaro, a equipe de Bolsonaro dizendo que suas pesquisas internas colocam ele alguns pontos atrás, mas com o segundo turno, o segundo turno vai ter, e já o pessoal do Lula dizendo que, inclusive, a gente pode detalhar um pouco mais à frente, mas uma pesquisa que eles fizeram hoje ainda de manhã, pesquisa interna, gente, não é dessas que a gente detalha, mostrava uma oscilação positiva, um avanço, turbinando ali uma expectativa para o primeiro turno. Dani.